Tudo bom pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games, o terror dos recapeiros. Pessoal, não sou engenheiro formado pelo YouTube, por isso que eu conserto qualquer videogame e não só Atari. Vamos lá pessoal, recebi esse videogame aqui. O videogame é do meu filho Carlos Henrique, se é possível fazer um vídeo do game, pois ele vai ficar muito feliz e fale o nome dele. Obrigado, fica com Deus. Bom, vamos lá. Antes de eu iniciar o vídeo. Carlos Henrique, um salve pra você meu irmãozinho. Ó, vou dar um conselho pra você, tá? Porque eu fiz isso e me dei bem na vida. Segue os conselhos do seu pai, se espelhe no seu pai, porque o seu pai é a única pessoa no mundo que quer te ver feliz. Segue o seu pai, tá? Você não vai se arrepender. Seu pai é sangue bom demais da conta. Bom, então vamos lá agora. Fazer uma geral no PS3. Colocar o mod do LED. O PS3 está com problema no Wi-Fi. O código de erro é o F1, F9. Isso não é problema, é muito fácil. O PS3 está com problema no HDMI, que não funciona de primeira. Tem que ficar tentando pra fazer funcionar. Instalar o RAM. Fazer lavagem na placa. Instalar o SSD que comprei. Beleza. E o controle não está pareando e não vibra. Pessoal, vamos meter bronca nisso aqui? Eu acho que não vai ser difícil não, tá? Vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Bom, vamos ligar ele aqui agora. Liguei. Por enquanto, sem sinal nenhum na televisão. Vamos mexer aqui atrás no cabo HDMI. Aqui, ó. Mexi e sumiu aquela mensagem da tela ali que não tem sinal. Também sumiu ali, quer dizer que já tem praticamente imagem. Só que está com a tela monocromática, né? Mas já tem imagem. Pode ver que a especificação lá dizendo que não tinha imagem sumiu. Vou tirar a mão daqui agora, ó. Estou forçando ali. Vamos ver o resultado e vamos ver o sintoma. Ainda nada. Vamos dar uma mexidinha aqui de novo, ó. Mexi. Olha lá. Agora sumiu a imagem monocromática. Está vendo, ó. Voltou de novo. Bom, então ele está com esse problema. Vamos desmontar e analisar essa placa aqui, pessoal. Bom, pessoal. Resolvi filmar aqui antes de desmontar tudo. Para vocês verem como está esse videogame, ó. Eu não perguntei o meu inscrito se ele mora perto de praia. Mas eu acho que deve morar sim. Olha só quanto ferrugem. Olha só aqui, ó. Isso é bem característico de maresia. Além disso aqui, eu noto que esse videogame foi mexido. Olha para vocês verem aqui o fio, ó. Como está aqui amassado. E aqui de baixo, ó. Vou retirar para vocês verem, ó. É onde passa um parafuso, ó. Com certeza, o parafuso, ele permitiu um curto-circuito entre esse fio e o fio aqui do lado, ó. Então, para vocês verem que já foi mexido esse videogame. Até mesmo porque está faltando parafuso, ó. Esse parafuso aqui. E esse outro aqui, ó. Bom, só para mostrar para vocês. Vamos continuar a desmontar isso aqui. E qualquer outra novidade, eu já mostro para vocês. Sem falar também, ó. Olha aqui a bandeja do HD. Quanto ferrugem. Eu vou até perguntar depois o meu inscrito se ele mora perto de praia. Bom, vamos continuar abrindo isso aqui, pessoal. Bom, pessoal, desmontado por completo. Deixa eu mostrar para vocês algumas anomalias. Bom, vamos lá. Primeiro aqui, foram misturados duas qualidades de pasta térmica. A branca, que é a original do Playstation. E a cinza, que muitos aí acham que a cinza é a melhor do mundo. Que a base de prata é isso, é aquilo. Nada a ver, pessoal. Bom, eu vou usar a pasta branca depois que eu arrumar. E esses caras que acham que a pasta branca é errado. Beleza, pessoal? Olha só. Aqui foi feito também, como ele falou que está com problema na imagem, que demora a parecer igual eu mostrei para vocês. Alguém tentou ou trocar ou ressoldar o CI-HDMI. Pode ver que está cheio de fluxo de solda aqui ainda. Só que temos que ir por parte. Também pode ser o Conector HDMI. Ou também pode ser os dois problemas. O Conector HDMI e o CI-HDMI. Como eu não sou bobo nem nada, eu sou raiz, eu criei uma ferramenta. Isso já faz tempo que eu criei essa ferramenta, tá, pessoal? É esse aqui, ó. Um cartucho velho de videogame. O Conector ali, ó. E o que é que eu faço? Eu já tenho todos os pontos mapeados. Esse aqui serve para vários videogames, tá, pessoal? Essa adaptação que eu fiz aqui, ó. E então eu consigo medir se o Conector está ruim ou não. Porque eu vou medindo os pontos. Põe aqui o multímetro aqui, ó. E a outra ponta do multímetro no ponto já mapeado. Se não tiver contato, o Conector está com problema. Então eu já fiz esse teste. E constatei que o Conector também está ruim. O que é que eu vou fazer primeiro aqui agora? Vou trocar o Conector. Depois eu vou partir para o CI-HDMI. É claro que tem como medir o CI-HDMI se está com problema. Mas também não pode confiar 100%. Por quê? Você pode medir o CI-HDMI, ele não apresentar curto nenhum. Porém, ele pode estar queimado. Então o que eu vou fazer? Trocar primeiro o Conector HDMI. Bom, vamos lá. Bom, aqui o que eu vou fazer? Colocar um fluxo de solda. Prontinho. E vou chamar a ar quente para tirar esse Conector, pessoal. Bom, não vou filmar aqui não, que eu estou com uma mão só. Mas já volto com a placa sem o Conector. Prontinho, pessoal. Retirei aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Retirei o Conector. Sem destruir trilha nenhuma. Deixa eu mostrar a parte de baixo. Inclusive, agora, quando eu for soldar ele, eu vou usar um fluxo de solda até na parte de baixo. Por quê? Observam que os pads aqui, eles estão meio oxidados. Chega a estar a escuro o cobre aqui. Então, eu vou usar fluxo de solda em cima e embaixo. Deixa eu mostrar para vocês o Conector que eu tirei. Olha ele aqui. Nota-se também que ele está bastante oxidado. Bom, vou jogar ele fora e vou soldar o outro aqui agora, pessoal. Prontinho, pessoal. Já soldei aqui o Conector. Olha só. O novo Conector. Já fiz uma limpeza aqui com álcool e escovinha. Vocês podem notar que esse negócio de ficar limpando placa com álcool e escovinha, ele não vai limpar perfeitamente, ó. Vocês já cansaram de ver vídeo do Rei do Recap e ele limpando placa com álcool e escovinha? Agora, ele diz ele que está lavando placa porque ele aprendeu comigo, olhando o vídeo. É claro que eu não ensinei as técnicas para ele e nem vou ensinar. Só se ele chegar e me pedir para mim ser o professor dele. Aí, eu vou fazer com toda alegria. Olha só. Bom, vamos testar agora e ver se solucionou parte do problema. Lembrando que ainda temos aqui o problema do Wi-Fi. Bom, como aqui vai ser um trabalho de eliminações, vamos agora ver se o Conector vai funcionar a imagem. Vamos testar esse videogame aqui agora? Prontinho, pessoal. Vamos fazer um teste agora e ver se o HDMI vai funcionar. Olha só, sei o HDMI, já coloquei o HD aqui, né? Porque se realmente estiver com problema F1, F9, ele vai manifestar o problema aqui. Vamos ver primeiro se deu a imagem. Está acessando o HD, ó, o LEDzinho, o indicador. Por enquanto, está a mesma coisa. Será que eu passo a vergonha? Vamos lá. Caramba. E agora nada, pessoal. Opa, beleza. Aí, galera. Então, a troca do Conector foi com sucesso. Mas, a partir do momento que apareceu prosseguir a instalação, eu creio que está com problema mesmo a placa Wi-Fi desse videogame, ó. Bom, como é que vai demorar a ter uns 30%, 33%? Eu vou acelerar o vídeo aí, pessoal. Bom, pessoal. Realmente está com problema na placa Wi-Fi, ó. O erro F1, F9. O que é que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou desmontar esse videogame, porque pode ser também o regulador de 1.8 volts que pode estar queimado, fazendo assim com que a placa Wi-Fi não seja alimentada. Então, eu vou ensinar vocês a descobrir se realmente é a placa Wi-Fi ou se é o regulador de 1.8 volts. Bom, vamos abrir, desmontar esse videogame e já volto aí no próximo bloco, pessoal. Prontinho. Esse circuito aqui, ele é responsável por alimentar a placa Wi-Fi. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse camaradinha sem vergonha, vagabundo aqui, ó, é o regulador de 1.8 volts. E, com certeza, ele deve estar queimado ou a placa Wi-Fi queimada. Eu vou ensinar vocês a identificar se ele está com problema. E se ele estiver com problema, eu vou ensinar vocês a substituir por um outro regulador de 1.8 volts. Vamos lá. Olha só. Multímetro analógico. Ele está na escala de 10 volts. Corrente contínua. Está vendo, ó? A escala de 10 volts, pessoal, é essa aqui de baixo, ó. A última de baixo aqui, ó. Exatamente essa. Então, vamos medir agora e ver se ele tem 1.8 volts, ó. Está vendo os 2 volts aqui, ó? Vamos ver se chega ali próximo. Primeiro, vamos ver aqui, ó, se tem a tensão de 5 volts. E, como vocês testar, basta apenas a fonte estar conectada, ligada aqui, ó, na tomada. E vamos agora medir aqui as tensões. Vamos ver se tem 5 volts aqui no escabastor. Esse capacitor aqui, ó, ele é responsável por filtrar esse regulador 7805. A parte de baixo aqui é o terra e a parte de cima é o positivo dos 5 volts. Ó. Deixa eu medir aqui, ó. Como vocês podem ver, estou medindo. E olha só. Olha só, pessoal. 5 volts aqui, ó. O que é que vamos fazer aqui agora? Agora vamos medir se ele está entrando 5 volts. Ele está. Vamos ver se ele está largando 1.8 volts aqui nessa bobina, ó. Aqui. Completamente nada. Zerado, 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 pessoal. Está vendo, ó. O que vamos fazer agora? Eu vou retirar esse regulador e vou substituir por outro. Vamos lá, pessoal. E esse é o regulador que vamos usar, pessoal. Esse aqui, ó. Bom, vocês têm que entender as pinagens desse regulador. O primeiro terminal aqui é a entrada de 5 volts. O do meio, junto com esse de cima, é a saída de 1.8. Esse último terminal aqui, ele é exatamente o GND, ou terra. Como vocês quiserem falar. Vamos colocar ele aqui. Já vou fazer a ligação e mostro pra vocês como vai ficar. Bom, vamos lá. Bom, pessoal. Ficou dessa forma aqui, ó. Pode dar uma pausa no vídeo aí e copiar o esqueminha. Tá vendo, ó? Dessa forma. Bom, eu vou mostrar pra vocês agora se deu certo ou não. Bom, vamos lá. Ó, multímetro ali na escala de 10 volts, né? Olha pra vocês verem, ó. 10 volts. Vamos medir aqui, ó. A entrada. Ó, entrada. 5 volts, pessoal. Vamos medir aqui agora a saída. Tem que ter 1.8 volts aqui, ó. Não tem 1.8 volts. De jeito, maneira. Deixa eu desligar aqui. Quando a tensão cai, sendo que o normal seria ser 1.8 volts ali, não tem nem um volts ali, a placa Wi-Fi tá em curto, com certeza. Uma que tá aquecendo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O que eu vou ter que fazer agora? Realmente, eu vou ter que tirar a placa Wi-Fi e substituir ela. Bom, vamos ao próximo bloco aí, pessoal. Prontinho, pessoal. Retirei o módulo Wi-Fi, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É exatamente isso aqui. Olha só. Vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu ligar a fonte do videogame aqui. E vamos medir. Ver se vai ter 1.8 certinho. Se não tem mais curto-circuito. Vamos fazer o teste agora, ó. Como vocês podem ver. Saquei o módulo Wi-Fi. Vamos colocar ele aqui de lado. E agora vamos ver se vai dar 1.8 certinho. Bom, vamos de novo todos os passos, ó. 5 volts. Positivo e operante. Agora vamos medir aqui, ó. 1.8. Vamos medir aqui em cima, que já é a saída, ó. Olha pra vocês verem, ó. 1.8, pessoal. Agora sim, está perfeito. Bom, o que é que vamos fazer aqui agora? Eu vou ver se eu tenho aqui um módulo desse. Vou colocar ali e vamos fazer o teste de novo, pessoal. Bom, vamos lá. Bom, pessoal. Passei aqui, ó. Passei aqui, ó. Um fluxo de solda. Não precisa rebalar a placa Wi-Fi, ó. Basta vocês colocarem um pingo de solda em cada ponto que vai ser soldado. Olha só. Não todos, tá? Porque a maioria aí são pontos de apoio. Basta vocês soldarem pelo menos uns dois pontos de GND. O resto é tudo ponto de contato mesmo, ó. Então, vou colocar ele aqui agora, na minha pré-heater. Aqui, ó. E vamos começar a fazer a soldagem, pessoal. Bom, antes de fazer a soldagem, olha só. Olha a boca do dragão, pessoal. Vamos colocar aqui agora, ó. Vamos lá. E agora, vamos chamar ar quente em cima, pessoal. Bom, já volto aí, pessoal, com a placa Wi-Fi soldada. Bom, agora eu vou desligar a pré-heater. Prontinho. Vou colocar ela aqui na bancada e esperar ela esfriar, pessoal. Bom, vamos lá. Já volto aí. Vou fazer a limpeza, esperar ela esfriar. E vamos fazer o teste aí, galera. Bom, montei aqui, pessoal, de novo. Vamos ver agora se vai dar certo. Tá ali, ó. Indo em 11%. Como demora, geralmente 40% ali que eu vou ter certeza se vai estar bom ou não. Vamos adiantar essa parte aí. E já, já eu volto aí, ver se vai passar da atualização agora aí. Bom, vamos lá, pessoal. É, pessoal. Passou. Vamos testar aqui agora, galera. Caramba. Mas eu não terminei ainda não, tá? Ainda vou trocar a pasta térmica. Vou fazer o melhor possível nesse videogame aqui. Bom, vamos lá, galera. Olha. Vou pegar um controle agora, pessoal. Pra testar aqui agora as configurações e ver se realmente ele achou a internet aqui agora. Vamos lá. Bom, agora vamos mostrar pra vocês o que eu vou fazer nesse videogame de cortesia, tá? O que eu vou fazer, que não tô cobrando nada do cliente. Faço porque eu gosto de fazer um serviço bem feito. Então vamos lá. Olha pra vocês verem novamente como estão as antenas do videogame. Olha só essa lataria do drive. Tá vendo? A minha parte eu já fiz, que foi consertar o videogame. O que eu vou fazer aqui agora é um bônus e é uma amostra de o quanto eu sou chato com o meu trabalho. O quanto eu sou perfeccionista. Bom, vamos começar por essas duas antenas aqui. Bom, também vou dar um jeito nessa carcaça aqui, pessoal. Olha como ela está suja. Bom, vamos dar um jeito nela também. Agora a bola da vez é a lataria desse drive. Olha como é que ele está. Bom, vamos dar um jeito aqui nessa lataria, pessoal. Bom, aqui está a diferença. Essa latinha aqui, ela não está enferrujada. Essa aqui é a mancha preta, né? Mas não está enferrujada. Comparado a isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma cortesia que eu dei para o cliente. E essa lata aqui vai para o lixo. Bom, vamos ao próximo bloco aí, pessoal. Bom, agora vamos ao vídeo da lavagem da placa-mãe. Olha como está essa RSX e esse processador com duas qualidades de pasta térmica. E como vocês podem ver, de fábrica, vocês podem observar, olha a falha aqui faltando pasta térmica. Bom, olha como a placa está suja. Atentem bem para a parte do cobre da placa, como está suja, ó. E a placa em si, ó. Tá vendo, pessoal? Vamos virar ela aqui na parte de baixo. Olha só. E a placa em si, cheia de fluxo de solda. Tá vendo, ó. Bom, vamos fazer aquela limpeza que vocês sabem que eu faço. E já volto aí mostrando para vocês. Prontinho. Mais uma etapa concluída. Placa lavada. Retirei aqui toda a oxidação. Retirei todo o fluxo de solda impregnado. Já, já vocês vão ver como vai ficar esse cobre aqui, ó. O produto químico já está agindo. Bom, o que eu vou fazer agora? Enxaguar a placa-mãe. E já volto com ela aqui para vocês verem como ela ficou, pessoal. Bom, vamos ao próximo bloco aí, galera. Bom, aqui está o videogame já lavado e seco por completo. Olha o brilho da placa. Deixa eu mostrar aqui na parte de baixo. Olha o brilho da placa. E um detalhe. Olha a parte de cobre. Como está isso aqui, ó. Vocês se lembram da oxidação que tinha aqui, ó. Cadê a oxidação? Olha o meu trabalho como eu faço com excelência, pessoal. Olha aqui. Quem se lembra da oxidação que tinha aqui? Olha o brilho. Serviço impecável. Nunca vi ninguém no YouTube aqui fazer um serviço desse. Vou trocar a bateria nova agora para o meu amigo inscrito, ó. Vou colocar a pasta térmica. Já mostro para vocês a pasta térmica. E dispenso qualquer comentário a fim de querer me ajudar ou me ensinar sobre pasta térmica. Beleza, pessoal? Olha só. Vou colocar aqui agora e já volto aí. Prontinho, pessoal. Pasta térmica aplicada. Em toda a área. Bateria trocada. Atenção pessoal da CDA. Patrocina o canal aqui, ó. É só entrar em contato comigo. Instagram está crescendo. Já está chegando a 5K. O canal aqui... 34 mil inscritos e 100. E subindo a todo dia, pessoal. Agradeço muito a vocês. Então, patrocinadores. CDA. Entre em contato aí. Patrocina o canal. Vocês não vão perder por isso, hein. Tamo junto. E olha só. Tudo certinho. Mais uma vez. Não me venha aqui no meu canal me falar se eu estou certo ou estou errado. Se essa pasta térmica não é apropriada. Não me venha aqui encher o saco. Porque eu vou banir. Não quero conselho de vocês. Eu sei o que eu estou fazendo. Beleza? Bom, vamos ao próximo bloco aí. Bom, pessoal. Terminei o videogame. Vamos testar ele agora. Hoje, pessoal. Hoje é sexta-feira. Dia 19... Ó. Dia 19 do 4 de 2024. Eu creio que hoje mesmo, pessoal. Agora são exatamente duas horas da tarde. Eu creio que hoje, lá para as nove horas da noite, vai subir um vídeo aqui no canal. Eu explicando tudo, como se proceder para enviar videogame, sobre o frete de ida e volta, sobre a condição de eu fazer vídeo para colocar no canal. Vou explicar tudo direitinho, tá? Para que não haja dúvida, eu vejo que tem alguns inscritos no canal que fazem umas perguntas porque eles estão carentes de alguma explicação. Então, eu vou explicar direitinho para vocês como proceder sobre despesas de envio. Tudo direitinho. Vou explicar se eu faço vídeo ou não. Então, podem aguardar que hoje mesmo, creio que saia um vídeo aí. Bom, olha para vocês verem, ó. Essa anteninha. Troquei aqui por uma melhor, infinitamente melhor. Está até quebrando ela. Está tão podre, ó. Aí, pessoal. Está tão podre que está quebrando, ó. Olha só. Está quebrada já. Bom, isso aqui vai para o lixo. Troquei também essa lataria. Lavei a placa-mãe por completo, igual vocês viram, né? Lavei a carcaça por baixo também. Esse videogame, ele não funcionava Wi-Fi. A manete não funcionava sem fio. Vamos ver agora se deu certo. Ó. Já ligou o videogame. Daqui a pouco ele vai reconhecer. Vamos ver se vai dar imagem. Esse videogame também não tinha imagem. Pessoal. Ó. Beleza. Já está funcionando, ó. Já deu imagem. Ó. Controle estabilizou. Vamos ver se está tudo certinho. Vou fazer um teste para vocês verem aqui, ó. Olha o controle, ó. Funcionando perfeito. Vamos ver se ele já reconheceu a minha rede aqui, ó. Vamos lá. Configurações. De rede. Testar a conexão com a internet. Testar a conexão com a internet. Pronto. Olha lá. Já achou, ó. Thunder Games. Está vendo, galera? Olha lá. Obteve o IP. Conexão da internet com o Exit. Então, já está funcionando a internet. Tudo certinho. Inclusive, ó. Controle funcionando também. Eu já coloquei um CD ali dentro para a gente testar, ver se o CD está rodando. Ó. Já reconheceu o CD. Olha só. Videogame pronto. Agora, é só enviar para o cliente, ó. Olha lá. Tanto está conectado que já está pedindo até a atualização do jogo lá já, ó. Mas eu não vou atualizar, não. Porque esse jogo é meu, né? Deixar o rapaz lá atualizar o joguinho que ele tiver. Bom, vamos agora às considerações finais, pessoal. Bom, pessoal. Está terminado o videogame. Funcionando ali o controle sem fio. CDzinho funcionando normal. Videogame limpo. Com o super poderoso silicone Monza perfumado. Alô, pessoal do silicone Monza. Patrocina nós aí. Usei aqui também, ó. Pasta térmica CDA. Alô, pessoal da pasta térmica CDA. Patrocina nós aí. E usei também aqui 0,01% do meu cérebro. Para consertar o videogame. Pessoal, peço de vocês aí. Quem não for inscrito, se inscreva. Vai lá no meu Instagram. Lá está crescendo a cada dia. Estou chegando já a 5 mil seguidores. Aqui o canal está crescendo também todos os dias. Agora, nesse momento, estou com 34.100 inscritos. Peço a colaboração de vocês aí. Dá uma moral. Comente alguma coisa aqui para engajar o canal. E mais uma vez, pessoal, obrigado a todos. E fui!